O anúncio do valor foi feito em um encontro com prefeitos e vice-prefeitos e também secretários dos 399 municípios do Paraná, no Palácio Iguaçu. Os valores serão utilizados para reforçar o custeio do transporte escolar dos alunos da educação básica, realização de exames e consultas, compra de medicamentos, assistência farmacêutica e financiamento das ambulâncias do SAMU, cerca de R$ 455 milhões. São repasses que vai desde o transporte escolar, o aumento que sai de R$ 160 milhões para R$ 211 milhões para o transporte escolar. Nós temos investimento na saúde também, nós estamos ampliando o repasse para os consórcios de saúde, todos eles no nosso estado, o aumento de 30% e também o aumento de repasse no SAMU. Nós estamos ampliando a parte do governo do estado para atender esses municípios. Além de compra de medicamentos, além também de uma série de dinheiro para exames, dinheiro para compra também de equipamentos para a saúde. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, os recursos para a área totalizam aproximadamente R$ 243 milhões. O maior volume, de R$ 150 milhões, será para o custeio de consultas e exames especializados. O pagamento será feito em parcela única no início de outubro, proporcionalmente à população atual de cada município, de acordo com dados do Censo 2022 do IBGE. Nós vamos na saúde fazer quatro frentes diferentes. A primeira é o reajuste do auxílio do estado para o funcionamento das ambulâncias Alfa do SAMU do Paraná. Vai passar quase a R$ 93 mil, era R$ 72 mil, vamos passar a R$ 93 mil. Vamos aumentar de R$ 27 mil para R$ 55 milhões por ano. O nosso auxílio para a assistência farmacêutica básica junto ao consórcio para a nossa saúde. O incentivo à organização da assistência farmacêutica vai para R$ 19 milhões e meio, aumento de quase 25%. E por fim, R$ 150 milhões em parcela única para atender média e alta complexidade, exames, tomografia, consultas, principalmente para ajudar o pré-operatório do Opera Paraná. É o governo do estado embalando a saúde dos municípios. Para o presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edmar dos Santos, Os recursos estaduais vêm para equalizar o orçamento das prefeituras e garantir a manutenção dos serviços básicos a cada munícipe. É um valor expressivo, mas ao mesmo tempo os municípios já vêm tendo, fazendo investimento, reduzindo seus investimentos em outras áreas para que não pudesse afetar as políticas públicas. Então esse dinheiro equilibra também os orçamentos que foram aprovados pelos prefeitos e tanto a saúde como a educação, que tem um montante grande, automaticamente são duas áreas importantes que precisam caminhar de maneira conjunta. Um exemplo também é o município de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, com mais de 28% do orçamento reservado para a educação e 34% dedicado à saúde, o repasse garante o cumprimento dos serviços e libera o caixa para outras despesas. O prefeito de Dois Vizinhos informou ainda, o município tem perdido mais de 7 milhões do fundo de participação dos municípios do governo federal nos últimos anos. Este repasse do governo estadual vai auxiliar nos pagamentos do final do ano. E contamos com esse apoio nessa hora que é muito importante, é o que vai salvar os municípios. Esse dinheiro vai salvar o município para fazer o pagamento do final do ano. É o que nós precisarmos. Na educação serão investidos 212 milhões até o fim do ano para custeio do Programa Estadual do Transporte Escolar. Segundo a diretora-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Eliane Carmona, o montante vai garantir o transporte gratuito e seguro aos estudantes da educação básica das áreas urbanas e do meio rural, matriculados na Rede Estadual de Ensino do Paraná. Esse ano, até o final de 2023, nós repassaremos aproximadamente 212 milhões, um aporte financeiro de 62 milhões a mais em relação a 2022. Entregamos também esse ano 173 ônibus aos municípios com recurso do Estado e de emendas parlamentares via FNDE. Obrigado. Obrigado.